Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Pá, então se tá piscando já sabe que tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das corridas por aplicativo. Eu sempre tenho que dar uma remendada aí, porque eu tava acostumado a falar na correria das entregas, né? Mas agora é na correria das corridas por aplicativo. Pra quem não me conhece, quem tá chegando aí agora, diz os vídeos. Tem alguns vídeos aí que tão bombando, tem alguns vídeos que são polêmicos e tal. Meu nome é Itamar, eu sou um ex-motoboy. Não existe ex-day, mas existe ex-motoboy, né? Ai, caramba. Eu sou um ex-motoboy que filmava a rotina de trânsito e das entregas aqui na cidade de Poços de Caldas. E hoje eu sou motorista por aplicativo. Graças a Deus. Agora eu não ando de moto mais. Não que tenha nada de ruim, né? Que pra mim não deu certo, né? Pra mim, caí muitas vezes. Então eu preferi parar, né? Tamo testando aí o novo ângulo da câmera, né? E vamos aí, vamos fazendo teste aí. Vamos andando aí pela cidade de Poços de Caldas. Tamo indo buscar um... Meu Deus do céu, tiozão. Pelo amor de Deus, hein? Um dia eu falei que o motor tava desregulado, mas disse que é a bomba injetora. Que tá com problema aí, que solta essa comatê danada aí. É... Tamo fazendo... Tamo indo buscar um passageiro lá no bairro São Jorge. No... No... Em um... Poço de Saúde. E vocês vêm comigo aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos acompanhando. Aqui é um trecho meio complicadinho. Porque aqui ele se divide em três faixas. Uma pra quem vai virar à esquerda. Outra pra quem vai seguir reto. E outra pra quem vai seguir reto. Mas o pessoal dessa faixa aqui, ó. Eles costumam invadir a faixa da esquerda. A faixa da direita, no caso, né? Então é isso aí. Vamos que vamos. Vocês vão acompanhando a gente aí. Cidade de Poços de Caldas. Uma cidade linda e maravilhosa pra se viver. Né? Até o pessoal tava meio bravo comigo aí. Tinha uns inscritos aí que tavam meio bravos. Que... Que eu falava muito mal. Que aqui só tem barbeiro. Não sei o que tem. Mas é a realidade. Que só tem barbeiro mesmo. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Tô com um projeto aí. Como eu falei pra vocês. Fazer vídeos diários. Ou semanais. Ou um dia sim, um dia não. Né? Mas eu ainda tô comprando alguns equipamentos aí. Alguns suportes. Que nem eu comprei um suporte novo pra câmera. Que antes eu tava usando aquela caixa estanque, né? Agora eu tô usando o suporte aberto. Porque a câmera na caixa estanque, ela tava super aquecendo. Então inclusive hoje eu tô fazendo um teste aí pra ver se ela não vai super aquecer. Quando ela super aquece, ela desliga sozinha. Por enquanto tá de boa aí. Tá tudo ok. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Tô filmando com a câmera escondida do Rebu. Olha lá. Isso aí é a câmera. A GoPro. Então eu filmo com a GoPro e com o celular. O celular é na câmera escondida do Rebu. Os caras ficam olhando assim e falam. Cara, o que esse cara tá falando sozinha aí, tiozão? Ela esquenta demais, cara. GoPro Hero 4. Esquenta muito. Vamos ligar o ar condicionado aqui. Até bom que a gente faz um teste com o ar ligado. Pra ver se não vai ficar muito ruído aqui dentro do carro. Vamos ligar o ar condicionado. Opa, abriu o farol. Então. Vou testar aí. Pronto, o ar tá ligado. Vamos ver como é que vai ficar de ruído aí. Vou deixar um ar mais forte aqui. Depois a hora que der uma melhorada aí, uma esfriada, aí eu diminuo. Por isso a gente vai fazendo um teste aí. É pessoal, infelizmente que em posse de caudas o trânsito é caótico, cara. É complicadíssimo o trânsito aqui. Eu sempre falei sobre isso, né. Sempre mostrei pra vocês aí. Quando eu fazia vídeos de moto. Só que de moto, você conseguia passar pelo corredor, né. Você passa pelo corredor. A agilidade da moto é justamente essa. Agora de carro, cara. Você é obrigado a ficar preso. No trânsito. Eu no começo, vou ser sincero pra você. Começou a me dar agonia. Eu comecei a ficar desesperado. Mas. Já estou acostumado aí. Já fui me acostumando e. Hoje tá tranquilo, tá de boa. Mas não é fácil não, pessoal. É complicado, viu. O trânsito aqui na cidade é triste. Eu acho que em várias cidades, né. É complicado. Hoje em dia tem muitos carros. As cidades aí estão muito cheias de veículos. Carros, motos, caminhões. E cada vez mais e mais. Mas, né. É necessário, né. O serviço aqui em Poço de Calda é realmente motorista por aplicativo. No horário de pico é complicado. É triste. Mas vamos que vamos. Aqui, pra quem não conhece a cidade. Nós estamos saindo da cidade aqui. Né. No centro. Sentido. É... São Paulo. Águas da Prata. Nós vamos no bairro São Jorge. Que é um bairro que fica. Aqui próximo a Vila Cruz. Vila Rica. E essa daqui é a Avenida João Pinheiro. A avenida que liga esses bairros aí. Aqui tem semáforos com radares. Né. Como a gente vai ali na Avenida Antônio e Tony. Que é uma continuação da Champanhar. Nós vamos cortar aqui pela... Inconfidência. Ah, esse cara é agente de trânsito, ó. Carrinho da prefeitura. Tá, tá, tá. Os mete a caneta. É, por enquanto a temperatura da câmera tá boa, cara. Realmente o problema era a caixa de tanque. A caixa de tanque dentro do carro ela não funciona. Porque fora do carro, né. Quando tá na moto, no capacete. Ela... Ela recebe aquele... Aquele ar, aquele vento da... Frontal, né. Da... Da rua. Coisa que aqui na... No carro não tem como, né. Então já estamos na Avenida Champanhar. Já se encaminhando para a Avenida Antônio e Tony. Aqui na Avenida Champanhar tem o Colégio Municipal. Pra quem... É de poço, mas... Tá viajando aí. Tá morando em outras cidades, né. É bom pra conhecer. E aí... Um pouco. Matar um pouco da saudade. Quando eu fazia vídeos... É... De motovlog. Muitos faziam isso. Assistiam os vídeos. Pra matar a saudade. Da cidade, né. Das ruas da cidade e tal. Alô. 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 Oi. Você não perdeu o caminho, não? Porque eu tô aqui esperando, você não vê. A senhora que tá no postinho. No postinho. Não é, dona Isabel. É que, infelizmente, a cidade de Poço de Caldas tá um trânsito muito grande. Mas já tô passando em frente o Colégio Municipal. Tem que ter um pouquinho de paciente. Ah, tá. Tem que ter um pouquinho de paciente. Tá bom. Tem que ter um pouquinho de paciente. Tá muito trânsito. A cidade não é mais como era antes, né. É, é verdade. Não, eu tô brincando, doutor. Só pra atravessar a Prefeitura de Chagas, eu demorei 15 minutos. Nossa. Então, eu tô do lado de fora, assim, não tem um coitão. Tá, eu já tô chegando já. Passei em frente o Municipal, eu tô chegando já, viu. Tá bom. Obrigada, viu. Eu te agradeço. Tá. Tchau. Tchau. A cliente me ligou, a dona Isabel, falou que tá demorando demais, né. Tamo chegando, dona Isabel. Tamo chegando. É, aqui em Poços, infelizmente, o trânsito, pra quem não tem paciência, é difícil. Não é fácil, não. A pessoa tem que ter um pouquinho de paciência que a gente chega, né. Mas é lógico, ela tá preocupada, né. Às vezes ela achou que eu perdi o caminho, que eu não fui, é, que eu não tô indo buscá-la. Tem toda a razão, né. Mas, é, o grande problema, infelizmente, da cidade hoje é o tempo pra se atravessar a cidade. Pra você ir de um, de um lugar ao outro, né. Mas é isso aí, já estamos chegando já. Ela tá no postinho aqui, na Avenida Antônio Tônio. Que é uma continuação dessa avenida aqui, a Avenida Champanhar. Avenida Champanhar, que recentemente, é, virou mão única. Não é mais mão dupla. Aqui, ó. Exatamente aqui, ela deixa de ser Champanhar e vira Antônio Tônio. Aí o postinho fica logo ali, já estamos chegando já. Antônio Isabel, estamos chegando. Chegamos, estamos a Delta atravessando a rua aqui na faixa. Uma vez o pessoal vai parar, deixar ela passar, né. Ô, Dona Isabel, tudo bem? Tudo. Pode entrar. Ah, eu tenho que ver no doce, eu gosto de ter esse clima, só que... Ah, não tem como, né. Eu não consigo andar. Ah. Vou deixar o cartãozinho com a senhora. Ah. Aí quando a senhora precisar, pode ligar, estamos dispostos. Então, é o Guilherme, que foi aqui na frente, que eu vi a vila e falou assim, Nossa, a senhora vai vir na peça, e eu falei assim, Eu não posso, porque de ônibus não tem jeito. Aham. Aí, ele falou, não, eu vou passar pra senhora, não, né. Isso. Aí, ó. Guarda aí na bolsa da senhora, tá bom? Ah, tá. Onde que a senhora mora? Se quiser passar por aqui, você pode passar, pode entrar aqui. Tá. É mais perto. Pega em frente, vai reto. Ok. Quando for assim, a senhora pode ligar, aí aguarda, eu venho buscar a senhora, não tem problema não, viu? Pode ficar tranquilo. Eu tinha porção de nome de outro, aí depois, no celular, deu um banner nele, e apagou tudo. Aí, ali, você sobe. Tá. E eu vou nos trezentos treinos. Tá bom. Aí, eu fiz 40 sessões de acupuntura. Claro que é a época que ela tinha em São Luís. Uhum. Aí, cada dia que eu ia, eu chamava. Chamava o Uber. Uhum. Aí, outra coisa, eu entro pra na frente, porque atrás, eu não vou conseguir ver. Ah, entendi. Eu vou virar, porque é mais fácil a hora de descer com o carro pra baixo. É, a Isabela. O nome da senhora é? A Isabela. A Isabela, o dono dela é a Isabela. Prontinho. Ah, é a corrida mínima, pertinho ali, só de dez reais. Prontinho, da Isabela, muito obrigado. De nada aí. Deus abençoe, que a senhora melhore aí, viu? É, porque daqui ali dá pra gente ir a pé tranquilo, né? É, mas... Eles não andavam, mas... É. Agora, não... Faz três anos já que eu tô com isso. É, não pode andar, né? Uhum. Não, mas a senhora é precisando, pode ligar, mas estamos à disposição aí. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Então, muito obrigado. Obrigado. E vai com Deus. Com Deus também, viu? Amém. A senhora também. Obrigado, viu? De nada. E o quê? Tchau. Tchau. Com Deus. Melhoras pra senhora. Obrigada. É isso aí. Já deixamos aqui a dona Isabel. Agora vamos aguardar um retorno aqui. Ó, já tem gente ligando aí. É dona Ida. Alô. Alô, dona Ida? Oi. Isso. Oi, Tomara. Você pode vir pegar a gente aqui na frente do Fonseca? Posso. Tô indo já. Tá bom, então. Aguarde, tá? Obrigada. Pode aguardar que eu tô indo, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos lá no Fonseca. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo aqui. Senão o vídeo fica muito longo aí, né? Fizemos aí a corrida aí. Fizemos esse vídeo aqui mais pra um teste. A temperatura da câmera ficou muito boa fora da caixa de tanque com o ar-condicionado ligado. Graças a Deus deu tudo certo aí. Vamos voltar a gravar. Eu ia gravar, a câmera pum, pifava. Então, desligava, né? Então é isso aí. Muito obrigado aí a todos que acompanham o nosso vídeo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu joinha. Coloque seu like aí. Então, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado aí pra todos aí que acompanham o canal Barberá de Postos de Caldas. Mesmo eu não fazendo mais vídeos de moto. Mandar um salve especial aqui. Pra duas pessoas aí. Uma é o Rafael Virga. Que eu acabei fazendo uma corrida pra ele hoje. E outra eu vou pegar o nome aqui. No YouTube. Ele tem acompanhado a gente no YouTube aí. Mas eu não me lembro o nome dele. Achei o nome dele aqui, ó. Mandar um salve para o Evandro Alves. O Evandro aí, Alves, ele... Acho que é um inscrito novo aí. Escreveu já faz pouco tempo. Ou tá fazendo comentários há pouco tempo. Meu, muito obrigado aí por acompanhar o canal, meu querido. Obrigado mesmo de coração, viu? Evandro Alves. Um salve pra vocês. Então um salve pro Rafael Virga. E um salve para o Evandro Alves. É isso aí. Tamo junto. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês sempre. E um salve para o Evandro Alves.